Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 36. Mais uma vez eu quero agradecer a você por você me acompanhar nessa jornada bíblica, nesta aventura de percorrer a Bíblia inteirinha. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. E olha o que a gente precisa para ler a Bíblia. A gente precisa da Bíblia e da inspiração do Espírito Santo. Aliás, ontem eu esqueci de rezar e alguém me chamou atenção. Parabéns! Obrigado mesmo por ter me lembrado mesmo. Isso mesmo! Às vezes a gente quer fazer tanta coisa no dia, às vezes a gente quer fazer muitas coisas e acabamos esquecendo o principal, o essencial, que é a oração. Então, desculpa por não ter rezado ontem, cometi um pecado grave que eu peço perdão. Vamos pedir então que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo abra o nosso coração e que a gente seja dócil para que o Espírito reze e fale em nós. Hoje o capítulo 36, deixa eu explicar para você, é um capítulo bem árido. Bem árido. Por quê? Porque ele é uma genealogia, o capítulo inteiro, falando sobre a família de Exaú. Somente sobre a família de Exaú. Depois eu te explico até porquê. Então você vai ver um monte de nome, um monte de nome. Mas a genealogia na Bíblia é algo importantíssimo. Você vai ver os grandes personagens bíblicos sempre são antecedidos por genealogias para confirmar a sua ascendência, a sua descendência e também para que possa atestar tudo aquilo que ele fez nos lugares que passou, o parentesco e também mostrar o plano de Deus. Por isso a genealogia é algo importantíssimo. A leitura é árida, mas nada de querer matar a aula hoje, hein? Tá bom? Ah, vou passar isso. Não. Vamos ler direitinho. Vem ler comigo então. Tá bom? Vamos ler hoje então o capítulo 36. Como eu disse para você, é um capítulo bem árido porque são só nomes e tem hora que fica até chato de ficar lendo, mas a Bíblia é para ser lida toda como a gente fez a proposta. A descendência de Esaú. Você vai perceber aqui a descendência. Depois eu dou uma pequena explicação sobre isso aqui. Eis a descendência de Esaú, também chamado Edom. Esaú tomou suas mulheres entre as filhas de Canaã. Ada, filha de Elom, o Iteu, Olibama, filha de Ana, filha de Sebeon, o Eveu, e Bazemate, filha de Ismael, irmã de Nabaiot. Ada deu a Esaú, ele faz. Bazemate deu à luz Rauel e Olibama deu à luz Jeus, Jalan e Coré. Tais são os filhos nascidos a Esaú na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e suas filhas, assim como todo o seu pessoal, seus rebanhos, seus animais e todos os bens que tinha adquirido na terra de Canaã e mudou-se para longe do seu irmão Jacó. Seus bens eram com efeito numerosos demais para que pudessem morar juntos e a terra em que habitavam não lhes bastava por causa dos seus muitos rebanhos. Esaú estabeleceu-se na montanha de Seir. Esaú chamava-se também Edom. Eis a descendência de Esaú, pai de Edom, na montanha de Seir. Esses são os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú. Rauel, filho de Bazemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Teman, Omar, Cefo, Gatã e Senés. Elifaz, filho de Esaú, tomou uma cucumbina, Tamna, que lhe deu à luz a Malek. Esses são os filhos de Ada, mulher de Esaú. Eis os filhos de Rauel, Nath, Zara, Zama e Mesa. São esses os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. Eis os filhos de Olibama, filha de Ana, filha de Sebeon, mulher de Esaú. Ela deu à luz a Esaú, Jeus, Jalan e Coré. Eis os chefes das tribos dos filhos de Esaú, filhos de Elifaz, primogênitos de Esaú. O chefe Teman, o chefe Omar, o chefe Cefo, o chefe Senés, o chefe Coré e o chefe Gatã, o chefe Malek. Esses são os chefes saídos de Elifaz, na terra de Edom. Tais são os filhos de Ada, filho de Rauel, filho de Esaú, o chefe Naat, o chefe Zara, o chefe Sama e o chefe Mesa. Tais são os chefes saídos de Rauel, na terra de Edom. Esses são os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. Filhos de Olibama, mulher de Esaú. O chefe Jeus, o chefe Jalan e o chefe Coré. Esses são os chefes nascidos de Olibama, filha de Ana e mulher de Esaú. Tais são os filhos de Esaú. E esses são os seus chefes, isto é, de Edom. Eis os filhos de Seir, o orreu que habitava naquela terra. Lotã, Sobal, Sebeon, Ana, Dizon, Ezer e Dizan. Tais são os chefes dos orreu, os filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã foram Ori, Eman e a irmã de Lotã, que era Tamina. Eis os filhos de Sobal, Alvã, Manate, Ebal, Sef e Onã. Eis os filhos de Sebeon, Aia e Ana. Foi esta Ana que encontrou no deserto as fontes de água quente. Quando pastoreava os jumentos de Sebeon, seu pai. Eis os filhos de Ana, Dizon e Olibama, filha de Ana. Eis os filhos de Dizon, Amdá, Ezebã, Getraã, Caraã. Eis os filhos de Ezer, Balã, Zavã, Acá. Eis os filhos de Dizan, Us e Arã. Eis os chefes dos orreus, o chefe Lotã, o chefe Sobal, o chefe Sebeon, o chefe Aná, o chefe de Zon, o chefe Ezer, o chefe de Zã. Esses são os chefes dos orreus que governaram a terra de Seir. Esses são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que os filhos de Israel tivessem rei. Bela, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Denaba. Morrendo Bela, Jobab, filho de Zara, de Bósra, reinou em seu lugar. Morto Jobab, Russã, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Morto Russã, Hadade, filho de Badade, reinou em seu lugar e derrotou Madian. Nas terras de Moab, sua cidade se chamava Avite. Morto Hadade, Semla de Masreca, reinou em seu lugar. Morto Semla, reinou em seu lugar. Saúl, de Reobot, que está perto do Rio. Com a morte de Saúl, Bala Anã, filho de Acor, reinou em seu lugar. Com a morte de Bala Anã, filho de Acor, Adar, reinou em seu lugar. Sua cidade chamava-se Fal. Sua mulher chamava-se Metabel, filha de Matred, filha de Mesabe. Eis os nomes dos chefes saídos de Ezaú, segundo suas tribos, seus territórios, seus nomes. O chefe Tamina, o chefe Alvo, o chefe de Atete, o chefe Olibama, o chefe Ela, o chefe Finon, o chefe Senês, o chefe Teman, o chefe Mapsar, o chefe Megdiel, o chefe Irã. Esses são os chefes de Edom, segundo suas residências, na terra que ocupavam. Eis aí Ezaú, pai de Edom. Vamos lá. Você viu que, na verdade, a leitura é um pouco árida, porque vai falando os nomes, os nomes, os nomes. Eu vou voltar a dizer para você que a genealogia é muito importante na Bíblia. E esse capítulo trata da descendência de Ezaú. Lembrando o quê? Lembrando que nós temos aí uma coisa muito importante, muito importante. Jacó, ele vai, lembra? Ele vai para Padam Aram, casa-se com alguém da sua família, que é Raquel e Lia. Tem filhos, todos os filhos ali da sua família. Dali vão sair os israelitas, compondo as doze tribos de Israel. Israelitas, porque Jacó tem seu nome mudado para Israel. Mas o seu irmão, lembra aquela vez que quando o Jacó foi buscar uma noiva lá em Padarã, da sua parentela, o Ezaú falou, não, eu vou casar com alguém daqui. Ele casou com mulher cananeia e mulher ismaelita. E eu não sei se você tem lembrado que eu falei, olha, se Ezaú casou com mulher ismaelita também, significa que na descendência de Ezaú existe elementos árabes. Por quê? Porque os árabes descendem dos ismaelitas. Ismaelitas vem de Ismael, filho de Agar, aquela que Deus deu a Abraão, né? Para que Deus pudesse ter filho, porque Sara era estéreo. Então, e aí você percebe alguns nomes que eu falei, depois pega a genealogia, você vai ver vários nomes ali ligados a nomes árabes que nós conhecemos. Haddad, Karam, Zara, até Olibama, né? Então, vários nomes da descendência de Ezaú, depois pega aí, vai vendo os nomes, você vai falar, olha, gente, tem alguém que é árabe que tem esse nome, né? Como eu disse para você, Haddad é um nome muito comum, né? Muito comum. Também outro, Karam, é um nome muito comum entre os árabes. E está ali, e está ali. Então, você percebe, olha aqui, só para você ter um pouquinho de atenção, você percebe elementos árabes vindo de Ezaú. Ah, e uma coisa importante que a gente tem que saber, muito importante mesmo, né? Nesse capítulo, presta atenção, eles mostram os Edomitas, assim, os Edomitas, os que descendem de Ezaú, o povo de Edom, o povo que descende de Ezaú, assim, de uma certa paz com os israelitas. Mas não é bem assim, porque depois nós vamos ver que os israelitas vão se tornar sempre inimigos dos Edomitas. Mais ou menos o seguinte, eles falam assim, ó, eles estavam lá em cima, lá em Canaã, lá em Canaã, e aí eles decidiram, vamos fazer o seguinte, nós vamos, eu vou me afastar do meu irmão Jacó, porque o rebanho dele é grande, porque a família é grande, porque tem tudo grande, então não dá pra nós dois ficarmos perto. Eu vou descer pra Seir, Seir é lá embaixo, no sul do Mar Morto, tá bom? Daqui a pouco eu te mostro no mapa. Lá em Seir, nas montanhas de Seir. E aí ele desce, e aí ele fala, é bom eu ficar lá porque nós temos muita coisa, não dá pra dividir com o meu irmão. Mas eu lembro, lembro, eu falei, aquela vez que o Jacó falou, ó, vamos ficar separados, não vamos ficar perto, nada. Já mostrava uma certa oposição entre os israelitas e os Edomitas, tá bom? Tá certo? Então, embora o texto fale assim, de uma maneira muito pacífica, ó, eu vou descer para Seir, porque eu não vou ficar perto do meu irmão, porque o rebanho dele é grande, o meu rebanho é grande, na verdade, na verdade, na verdade, você vai ver, você vai percorrer com a gente, comigo aqui, ó, toda a Bíblia, você vai ver que os Edomitas serão sempre inimigos dos israelitas. Vamos lá. Seir. Vem cá comigo, 20, 20, 20, 20, 20, 20, capítulo 20. Aqui, 36, capítulo 20. Eis os filhos de Seir, o reu que habitava naquela terra. Seir. Vamos entender uma coisa aqui. Seir. Seir é a região onde Esaú vai habitar. Lembra que ele estava em Canaã e ele disse, vamos descer para Seir. Mas também é um nome dado a Esaú. Olha que interessante. É um nome dado a Esaú. Por quê? Esaú, Esaú tem vários significados, né? O nome, aliás, no Esaú acabou tendo vários nomes assim. Primeiro, Esaú, que significa aquele que é peludo, que é peludo, que... Não, Seir que é peludo. Seir, Esaú também é chamado de Seir. Seir significa peludo, peludo. Lembra quando foi para enganar o pai dele? Aliás, quando Jacó foi enganar o pai dele, Jacó falou, mas eu sou liso, não tenho pelo nenhum e o meu irmão é peludo. Aí a mãe dele falou, coloca aí uma pele de ovelha e ele vai achar que você é peludo como seu irmão. Então, Seir significa peludo. Mas Seir também era o nome daquelas montanhas lá daquela região lá embaixo. Vem cá no mapa comigo. Canaã está aqui em cima, Seir está aqui embaixo, ao sul do Mar Morto. Está vendo? Essas montanhas são chamadas de Seir. Mas Seir significa peludo e também é o nome que se dá para Esaú, que era peludo. Mas Esaú também é chamado de Edom, que significa vermelho, ruivo. Então, Esaú é chamado de vermelho, Edom, porque é ruivo, porque ele era ruivo. E Esaú é chamado de Seir, porque era peludo. Então, ele era um ruivo peludo, um ruivo peludo. Porque ele era Edom, vermelho, ruivo, e Seir, peludo. Então, às vezes Esaú vai ser chamado de Seir. Às vezes Esaú vai ser chamado de Edom. E o seu povo, o povo que descende de Esaú, vai ser chamado de Edomita. Então, vamos separar as coisas aqui. O povo que descende de Esaú é chamado Israelita, porque Jacó tem um nome mudado para Israel. O povo que descende de Esaú é chamado Edomita. Por quê? Porque Esaú é chamado de Edom. Edom. Bom, então, vamos lá. Aqui, nesse versículo, fala justamente isso. Os filhos de Seir, referindo-se a Esaú. E, ao mesmo tempo, Seir é a região no sul do Mar Morto, como eu te mostrei, que vai onde o povo Edomita vai se estabilizar, vai se estabilizar como um reino, chamado Reino de Edom. Vamos lá. Trinta aqui. Deixa eu falar em trinta aqui. Este é trinta. O chefe de Zom, o chefe de Zero, o chefe de Zan. O que é chefe, gente? Chefe que, na verdade, é o chefe do clã. Então, são vários clãs que foram saindo dali. Então, toda vez que usa a palavra chefe, aqui na descendência de Esaú, está se referindo aos clãs que foram formados a partir de Esaú. Vamos lá. O versículo trinta e um é importante. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que os filhos de Israel tivessem rei. Aqui é importante lembrar. Nós vamos ter constituído dois reis daqui a pouco. Dois reinos, dois reinos. Esse versículo trinta e um já aponta para o reino de Edom. O reino de Edom. Os Edomitas se constituíram como reino a partir do final do século oitavo. Vem cá, Promenal. Deixa eu te mostrar o reino de Edom. Olha aqui. Olha aqui. Aqui embaixo, o reino de Edom, nas montanhas de Seir. Aqui em cima, o reino de Judá e ali em cima, o reino de Israel. Então, olha os reinos que foram constituídos. Reino de Edom, reino de Israel. O reino de Edom, atenção, o reino de Edom é constituído a partir do século oitavo. O oitavo. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Antes de Cristo, pelo amor de Deus. Não preciso nem falar para você. Século oitavo. Século oitavo. Antes de Cristo. E o reino de Israel já foi constituído a partir do século onze. Do século onze. Então, antes de Cristo, claro. Então, veja uma coisa. Embora a Bíblia fale, aqui, olha aqui, ó. A Bíblia aqui está falando, ó. Estes são os reis que reinaram na terra do... Antes que os filhos de Israel tivessem. Aqui está dizendo que já tinha rei antes dos filhos de Israel ter rei. Antes dos israelitas. Mas, historicamente, não é bem assim. O reino de Israel, o reino de Israel, começa no século onze. No século onze, né? E o reino de Edom começa no século oitavo. Isso significa, então, que Israel já existia e já tinha rei. Israel já era um reino quando Edom se formou como reino. Está entendendo? Está entendendo? Ó, nós temos o reino de Israel lá em cima e o reino de Edom aqui embaixo. O reino de Edom começa... Vamos de novo no mapa. Reino de Israel, reino de Edom. Reino de Edom começa no final do século oitavo antes de Cristo. O reino de Israel já começou no século décimo antes de Cristo. Tá bom? Tá certo? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que deu para entender, né? Ah, só para a gente terminar aqui, ó. Trinta e sete. Trinta e sete. Trinta e sete. Trinta e sete. Morto Semla reinou em seu lugar Saúl. Saúl não tem nada a ver com o Saúl, o rei Saúl lá do reino de Israel, não, viu? Não tem nada a ver. É outro Saúl. No seu lugar Saúl de Reobot, que está perto do rio. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Quando a Bíblia fala o rio, já expliquei isso para você. O rio, o rio, o rio. A Bíblia se refere ao grande rio Eufrates. Mas, vamos ser sinceros, esse rio aqui não é o Eufrates. O rio Eufrates está lá na Mesopotâmia. Esse aqui nós estamos aqui no sul, no Mar Morto, em Seir, no reino de Edom. Então, embora não dê nome ao rio, não é o rio Eufrates. O rio Eufrates é o grande rio lá. Porque a Bíblia sempre, quando quer se referir ao Eufrates, não fala o rio Eufrates. Fala o rio. E aqui falou o rio, mas esse aqui, provavelmente, com toda certeza, não é o rio Eufrates. Tá bom? Tá certo? Vamos terminar, então? Ah, então terminamos aqui. Eu só queria, então, que nós terminássemos aqui, olha aqui, com esse quadro aqui que eu queria que você visse, sobre o reino de Israel e o reino de Edom. Reino de Israel, ele é formado a partir do século XI, antes de Cristo, claro, e com a unificação das doze tribos de Israel. O reino de Edom é formado a partir do século VIII, no final do século VIII. Teremos, então, dois reinos, reino de Israel e reino de Edom. Reino de Israel, que vem de Jacó, chamamos eles de israelitas, e reino de Edom, que vem de Esaú, chamamos eles de Edomitas. Eti crutem domini, fugi-te partes adversa, viti teleu de tribu iuda, radics david, aleluia. E aí E aí O que é isso?